Mas hoje aqui em São Paulo nós tivemos um outro, um novo ataque de um aluno que invadiu aí uma unidade de ensino aqui na Vila Sônia, né, aqui em São Paulo, próximo aqui do Morumbi. Enfim, esse aluno, ele atacou três, aliás, quatro professoras e um aluno. Ele esfaqueou, aí a gente tá acompanhando as imagens das professoras dessa unidade que acabaram imobilizando aí esse aluno de 13 anos que invadiu a escola com uma faca e acabou atacando essas professoras e esse aluno. Uma dessas professoras, identificada como Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, teve uma parada cardíaca e morreu no hospital universitário aqui da USP. O que a gente sabe até agora é o seguinte, o jovem de 13 anos invadiu essa escola com uma faca, entrou na sala de aula e esfaqueou uma professora. Outros alunos fugiram correndo da sala. Ele conseguiu ferir outras quatro pessoas até uma professora entrar na sala e conter o jovem. Outra pessoa retira a arma da mão dele e a máscara e o boné. Na sequência, a polícia chegou e levou ele pra prestar depoimento. Agora, igual a linha mesmo, começou a entrevista coletiva sobre esse caso com o secretário de Educação aqui de São Paulo e também com o secretário de Segurança. E a Ana traz pra gente alguns detalhes dessa coletiva que eles estão falando por lá. Isso mesmo, começou agora por volta das três horas da tarde essa coletiva. E o que a gente tem de informação? Primeiro que o governo de São Paulo decretou luto oficial de três dias pelo acontecimento, pela morte dessa professora de 71 anos. Também as aulas foram suspensas por uma semana. O que eles estão fazendo? Vão antecipar as férias de julho. Então, a partir de hoje, até o final dessa semana, vai ter folga essa escola. E sobre o estado de saúde das outras professoras e também do aluno, todos passam bem. Ferimentos foram um pouco mais leves do que o da professora que acabou falecendo. E o governo também falou de políticas públicas. Uma que é aumentar o número de psicólogos nas salas de aula e também acesso de psicólogos para os alunos aqui de São Paulo e também de segurança pública. Então, daqui a pouco vai ter mais licitações para aumentar principalmente o número de psicólogos que as crianças possam falar. E falando de segurança pública, eles até comentaram um dado de como foi rápida a ação da Polícia Militar aqui de São Paulo. Então, o chamado da escola foi às 7h18 da manhã e a primeira viatura chegou às 7h21 na escola. Então, foi um período ali de três minutos a resposta do chamado. Então, eles parabenizaram a Polícia Militar aqui do estado de São Paulo. E falando no nome das professoras, a Cíntia Barbosa foi a professora que conseguiu segurar o aluno. A gente está acompanhando nas imagens agora. A gente está vendo agora as imagens. Essa professora de blusa branca, o nome dela é Cíntia Barbosa. E a outra professora, aquela que a gente vê retirando o bonete, retirando os objetos da mão dele, se chama Sandra. Então, são as duas professores que conseguiram conter o aluno e evitasse que alguma coisa pior acontecesse ali nessa escola aqui de São Paulo. E as informações preliminares que a gente tem é que seria um caso de bullying. A gente ainda está aguardando mais respostas da polícia, mais atualizações para ter certeza do que teria motivado. Mas, a princípio, é bullying, como a gente vê na maioria desses casos relacionados de ataques a escolas aqui no Brasil e também no mundo. Normalmente, é essa veia do bullying de alguma coisa que elas sofriam na sala de aula. Estava conversando sobre isso hoje, com a minha namorada saindo de casa, porque a gente mora próximo da unidade que aconteceu esse caso. Mas não é o primeiro esse ano. A gente já teve um ataque lá no Espírito Santo, outros aqui em São Paulo também, envolvendo justamente isso que a Ana falou. O bullying, muitas vezes ali, aquela situação em que o aluno se vê prejudicado. Nesse caso, também, algumas informações dão conta de que a professora teria separado uma briga dele com outro aluno. E ele teria proferido palavras, insultos racistas contra um outro aluno. Enfim, a polícia segue investigando esse caso. A gente vai ter mais respostas nos próximos dias. A atuação, como o secretário de segurança falou, foi rápida. A chamada aconteceu três minutos depois a ronda escolar estava por lá. Mas é claro que a gente tem que tentar desenvolver algum tipo de política, algum tipo de medida, né? Para que as crianças e as professoras estejam mais seguras dentro da sala de aula. Porque, como a gente está vendo, não é o primeiro ataque que aconteceu esse ano. E a gente, infelizmente, sabe que provavelmente não vai ser o último, né? Enfim, esses alunos lá no Rio de Janeiro, na semana passada. A Interpol alertou a polícia de um ataque que um aluno estava organizando junto com outros. Com uma célula nazista, enfim. Ele com símbolos nazistas e mostrando as armas que tinha para fazer o ataque. Enfim, a Interpol, por conta da atividade dele online, acabou chegando aí e alertando a polícia do Rio de Janeiro que prendeu e apreendeu as armas. E, enfim, a gente tem que desenvolver algum tipo de política para que esse tipo de caso acabe não se repetindo aqui no país. A Karina acabou de me mandar que o secretário de Educação aqui de São Paulo disse que eles ainda não têm certo a motivação do crime, mas falaram que o menino tinha histórico de violência na escola que ele estava antes de chegar nessa escola. Ele disse assim, ele veio de outra escola que também teve problemas lá. Ele também teve problemas de violência. Então, foi o que o secretário de Educação aqui de São Paulo disse. E falando na linha do que o Andrei falou, eles falaram bastante da questão de psicólogos presenciais. Porque eles comentaram que na pandemia teve programas com psicólogos estando em casa, aquele atendimento à distância, virtual. E agora, a partir de agora, eles querem trazer psicólogos para as escolas que conversar presencialmente com o aluno, que é outro tipo de sensação e relacionamento que tu consegue criar. Porque, querendo não o digital, a gente tem uma limitação de vínculo que a gente consegue criar com as pessoas pelo meio do digital, pelo meio das câmeras. Então, a licitação vai ser feita já essa semana ou nas próximas semanas. Então, a gente vai acompanhar essas políticas públicas aqui do estado de São Paulo para melhorar essa situação e evitar que novos ataques assim ocorram aqui no Instituto. E que outros estados olhem para essas políticas e levem também para os seus estados. Obrigado.